As coisas andam meio sinistra ultimamente. Eu abro meu celular e olha só o que que eu encontro. Mas óbvio que não é só esse meme que eu recebo. É direto. Só dá que tiro foi esse. Mas que porra é isso? Eu sei que foi alguém que inventou uma música. Eu vi alguma coisa também na TV. É uma mulher reforçada lá que canta essa música. Mas de tanto encher o saco, de tanto ver isso, eu resolvi dar uma pesquisada. E encontrei a letra da música que agora a gente vai poder fazer uma pequena reflexão sobre a mensagem que ela transmite ao seu público. Vamos lá. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse que tá um arraso? Vai, samba na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. Vai, samba, na cara da inimiga. Vai, samba, desfila com as amigas. E assim vai a nossa bela poesia, ela repete várias vezes aqui. E assim vai acontecendo o que tiro foi esse. Até aí tudo bem. Daí descobri também que quem canta é Jojo Toddyn, uma funkeira. A gente não poderia esperar muito. É um funk, né? Não poderíamos esperar que transmitisse uma bela reflexão. Até aí tudo bem. Nada de errado. Mas vamos continuar a nossa pesquisa. Encontrei uma matéria aqui. Se você não fuçou as redes sociais nos últimos dias e não sabe por que raios o monte de famoso está se jogando no chão, vem cá. A gente explica. A nova febre, e não só entre as celebridades, nas redes sociais é encenar que foi baleado e cair. Seja no chão, na piscina ou num chafariz do shopping. Puta merda. Tudo isso é culpa de Jojo Toddynho, uma funkeira carioca que acaba de lançar seu primeiro hit. Que tiro foi esse? Bombou nas redes sociais e vai desfilar na Sapucaí. Como destaque na Beija Flor. Aos 20 anos, a carioca que até outro dia assinava como Jojo Maruntini apareceu para o grande público após participar da gravação do clipe Vai Malandra. Ah, ela aparece no clipe. Da Anitta. Logo a internet quis saber quem era a mulher, pleníssima, que ostentava as curvas de seu corpo blue size e um biquíni dourado. Puta que pano. Anitta e Jojo ficavam amigas, curtiram piscina juntas num dia de sol e na primeira semana após ser notícia em Vai Malandra, Jojo ganhou 100 mil seguidores no Instagram. Hoje ela acumula 1,4 milhões de fãs na rede. Por lá, comenta sobre a novela das noves, aconteceu o dia e posta mensagens motivacionais. Pois bem, acho que a gente já sabe bastante coisa. Um funk, uma funkeira, uma música. Mas o que me preocupa não é a música, nem a Jojo. A Jojo, sucesso pra ela. Parabéns pela invenção dela. Parabéns pelo sucesso que está fazendo. O que me preocupa é a mente pequena do brasileiro. Só se dá isso nas redes sociais, você só recebe isso no WhatsApp. Você abre o Facebook e só tem tonto caindo. Tem que ser muito ridículo, muito idiota pra encenar num shopping ou em qualquer outro lugar que tá caindo. Se bem que essa música poderia ser utilizada até como hino, hino de algumas capitais brasileiras. Aliás, eu li outra matéria que fala que houve algumas críticas em relação a essa música pelo título. Que tiro foi esse? Daí, me parece que no próprio Instagram da Jojo, ela defende dizendo que isto é uma gíria pra dizer que alguém está lacrando, que é outra gíria. Ou melhor dizendo, está bombando, está charmoso, está chamando a atenção. E isto é utilizado aonde? No meio LGBT. Entre os gays. É uma linguagem, uma gíria gay. Muitos caboclos que criticam a música do Pablo Vidal acabam espalhando memes como esse. Sem saber a origem do meme, sem saber a origem desta gíria. A questão é a seguinte, era pra ser somente uma musiquinha, mais uma coisinha boba por aí. No entanto, viralizou. E o preocupante é o que está chamando a atenção do povo brasileiro. Que tipo de cultura o povo brasileiro está curtindo? Que tipo de música está caindo no gosto popular? O que leva o povo brasileiro a curtir? Onde está a cultura, a poesia, o pensamento, a letra que traz realmente uma mensagem, uma reflexão? Se essa música fosse cair no gosto das crianças, eu entenderia até. Agora o problema é ter caído no gosto dos adultos e alguns adultos perderem totalmente a noção do que estão fazendo. Curtir uma música, gosto também não se discute. O problema é fazer algumas coisas fora de hora também. que foi o que aconteceu com os enfermeiros lá de Salvador que foram demitidos por ele estar brincando em horário de serviço. Isto me leva a pensar numa coisa. Realmente o Brasil está bastante carente de humor, mas humor de verdade, divertimento. E qualquer coisinha acaba divertindo o povo brasileiro. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma